Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Gente, acabou de acabar a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que foi muito importante para o Atlético, porque o Atlético fez a parte dele. É muito importante a gente deixar claro que daqui pra frente, rodada boa, é a rodada que o Atlético ganha. Não adianta, o Atlético precisa fazer a parte dele daqui pra frente. Mas ficar condicionando uma rodada ser boa, uma rodada não ser boa, o resultado dos rivais, não é o que o Atlético precisa fazer nesse momento por um simples e claro e nítido motivo. O Atlético é um time que precisa ainda pontuar consideravelmente no Campeonato Brasileiro. Então beleza, o Criciúma pode tropeçar num dia, o Juventude pode tropeçar no outro, mas no final das contas o Atlético tem que ganhar. E ele ganha em um momento muito importante, que a gente vai agora pro jogo mais importante da temporada contra o Vitória, confiante, com uma arquibancada pronta pra fazer a diferença assim como fez contra o Cruzeiro, com alguns jogadores ganhando chance e mostrando porque vem recebendo essas oportunidades. O ambiente mudou completamente pro Atlético a partir da vitória contra o Cruzeiro e agora pra esse confronto contra o Vitória. Em uma rodada, o astral do Atlético mudou muito. E a gente precisa ver isso refletido na tabela. Acho que a gente já começa a ver com o Atlético saindo da zona de rebaixamento. Sair do Z4 foi fundamental pro nosso furacão. E obviamente não voltar pro Z4. Eu acho que a gente tem a sequência agora que eu falei depois do jogo contra o Corinthians. Agora são jogos ganháveis. Já ganhamos do Cruzeiro, fizemos muito bem nessa parte. Ganhando do Vitória, ganhando do Atlético-Aniense, e até tentando alguma pontuação contra o São Paulo, o campeonato do Atlético se desenrola e aí a gente fica bem mais tranquilo. Eu tava vendo a transmissão de Vasco-Bahí agora. O Vasco alcançou 43 pontos com a vitória contra o Bahí. E já falaram que 43, provavelmente, o time escapa. Ou seja, o Atlético precisa de três vitórias. As três vitórias que a gente tá falando que são as vitórias mais acessíveis. Bragantino, Vitória e Atlético-Aniense. Óbvio, se for contra São Paulo, Bahia e Atlético-Aniense fora, ninguém vai reclamar. Mas as vitórias que a gente imagina são contra Vitória, Atlético-Aniense e Bragantino. Todas dentro da Arena da Baixada. Todas mediante ao pacto. Então, assim, muito importante que o pacto continue. Vamos dar uma olhada na tabela? Mas antes disso, lembrando a vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Não perca a oportunidade de ir lá no site da KTO, utilizar o código Três Pontos e ganhar 20% de freebet. Beleza, minha rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui. Tabela do Campeonato Brasileiro. 31ª rodada finalizada. Deixa eu dar uma aumentada aqui, senão vai ficar ruim para vocês verem. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Beleza, vamos dar uma olhada. O Atlético, nesse momento, se encontra na 16ª colocação. Ou seja, o Atlético, nesse momento, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com a vitória do Corinthians, a gente perde uma posição. O Corinthians ultrapassa a gente. O grande ponto é que a gente se aproxima desse bolo, né? Se você for parar para pensar, o Atlético ganhando, o Criciúma perdendo, a gente passa o 12º colocado. Óbvio que a gente vai ter, por exemplo, na próxima rodada, quais são os jogos que interessam a gente? A gente tem Fluminense e Grêmio no Maracanã. Fluminense 36 pontos, Grêmio 38. A gente tem Bragantino e Cuiabá. Esse jogo aqui é fundamental. Eu acredito na vitória do Bragantino. Ou seja, a gente tem que ficar muito esperto para não voltar para a zona de rebaixamento. Só que tem um detalhe interessante. Bragantino e Cuiabá é antes do jogo do Atlético. Ou seja, Bragantino ganhando do Cuiabá e ultrapassando o Atlético, o Atlético sabe que ele vai ter que entrar com uma rotação ainda maior. E não que ele não precise entrar com 200% contra o Vitória. Mas, enfim. O Vitória, que é um time que vem pontuando muito bem. Nos últimos 15 pontos que o Vitória disputou, ele conseguiu fazer 10 pontos. Então, assim, a gente está botando numa condição de triunfo do Atlético contra o Vitória. Mas vai ser um jogo muito difícil. É um confronto direto. É um confronto de 6 pontos. Até porque se o Atlético ganha, ultrapassa o Vitória também. Aí você tem Corinthians e Palmeiras no Derby. Juventude e Fortaleza em Caxias do Sul. Inter e Criciúma. Provavelmente o Criciúma vai perder para o Internacional. É um ponto a ser levado em consideração. Esse jogo aqui é muito importante para a gente. Porque se a gente ganha, pelo menos saber que a gente ultrapassa o Criciúma e o Vitória, pô, já é ótimo. Porque independente do resultado do Fluminense, independente do resultado do Corinthians no Clássico, o Atlético pode dar uma subida boa. O Atlético ultrapassa naturalmente 2. Se o Corinthians empatar no Clássico, a gente pode estar falando do Atlético ultrapassar 3 numa rodada só. Isso porque o Grêmio ainda pode aprontar no Maracanã. Mas beleza, vamos botar que não apronte. Porque deixa eu ver aqui, fazer aqui as contas. Se a gente passa o Fluminense ganhando e o Fluminense empatando. O saldo do Fluminense é menos 6. O nosso é menos 5. O Fluminense tem 10 vitórias e a gente alcançaria 10. A gente passa o Fluminense também. Então, na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados, óbvio, mas se o Atlético fizer parte dele em um jogo que ele precisa muito vencer, ele pode deixar pra trás numa atacada só. Criciúma, que tem um jogo dificílimo. O Vitória, pelo confronto direto. O Corinthians, que tem um jogo dificílimo. E até mesmo o Fluminense. Então, assim, pode ser a rodada mais importante pro Atlético nessa reta final. Botafogo e Vasco. Acho que o Vasco não chega mais nesse ponto. O Atlético ganha nesse Atlético Mineiro. Também acho que não. E acho que nesse momento, esse recorte aqui é muito importante. Esse recorte aqui é muito importante. A gente ter um jogo a mais com os adversários é muito importante. Mas muito importante mesmo. Porque o Atlético ainda tem 8 jogos a fazer no Campeonato Brasileiro. Todo mundo aqui tem 7. Então, o Atlético tem essa carta na manga. Beleza, um jogo contra o Atlético Mineiro é dificílimo. Mas o empate aí já ajuda horrores. Porque se tu parar pra pensar, se a gente tivesse mais um empate, a gente, por exemplo, estaria na frente do Corinthians. A gente, por exemplo, estaria na frente do Corinthians. Sabe? A gente estaria numa condição mais confortável. E, óbvio, se fizesse os 3 pontos, a gente estaria em 12º. Sabe? A gente poderia, se ganha desse jogo atrasado o Galo e se ganha do Vitória, a gente poderia estar falando até de primeira metade da tabela. Seriam mais 6 pontos. Primeira metade não, porque o Galo tem 41. Mas uma posição confortabilíssima. Uma posição confortabilíssima. No final das contas, não tem muito segredo, não. É ganhar em jogo. É ganhar em jogo. Você vê aqui o novo Z4? Com Bragantino e Juventude. Qual a coincidência de Bragantino e Juventude? São dois times que não ganham 5 jogos, pô. Esse recorte de 5 jogos, ele é muito claro, assim. O Atlético fez 4 pontos nos últimos 15. Bragantino e Juventude fizeram 2. Se você for parar para pensar, o Cuiabá fez mais pontos que o Atlético nos últimos 15 pontos. Então, assim, é uma condição que é a hora de pontuar. Porque quem não está pontuando está entrando na zona. Bragantino e Juventude não entraram no Z4 à toa. Bragantino e Juventude entraram no Z4 porque não pontuam. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento de alto astral, sabe? A gente tem que aproveitar esse momento que aí, pô, a gente está empolgado com a vitória contra a vitória. A gente está animado. A gente, pô, está vendo algumas escolhas do time serem acertadas. A gente tem o retorno do Fernandinho, sabe? O Atlético, nesse momento, ele tem mais argumentos para reagir do que para decair novamente. Até porque a gente sabia que esse momento do campeonato contra Corinthians, Flamengo e Botafogo era um momento que ia jogar a gente lá para baixo. Mas agora a gente também precisa justificar que, beleza, jogar a gente lá para baixo, mas agora a gente precisa pontuar nesses jogos pontuáveis, sabe? Então, é saber remar a onda do Campeonato Brasileiro. A onda, nesse momento, está ao nosso favor. Volto a dizer, campanha da torcida. Volto a dizer, retorno do Fernandinho. Volto a dizer, titularidade de jovens como o Filipinho, como o Julimar, que estão dando uma refrescada e mais competitividade de equipe, sabe? Então, assim, é um Atlético que, em uma semana, entrou numa maré boa. O Atlético pode sair dessa maré de rebaixamento fácil. A gente sempre falou, o Atlético tinha comportamento, tinha me rebaixado, mas, no final das contas, fugir dessa situação nunca foi impossível. Agora, a gente bota uma cabeça para fora, respira. Só que agora a gente precisa reagir de verdade. A gente não pode deixar o jogo contra o Cruzeiro ser um ponto fora da curva. Não pode ser uma transa de uma noite só. É o grande ponto para a gente falar aqui. Beleza, meu povo? Então, é isso. Tamo junto. É nóis. Daqui a pouco tem live. Espero vocês. Tchau, tchau.